Olá pessoal, aqui é o Carley, a gente está aqui para mais um vídeo sobre transporte rodoviário de cargas. Se você puder se inscreva no canal e se achar o conteúdo relevante, repasse para outras pessoas que tenham interesse nesses assuntos. Bom, a gente segue aí com previsões maravilhosas de safra para o próximo período, para o ano que vem, né, safra 21-22. Algumas regiões pontuais a gente tem escutado alguns problemas climáticos, mas isso mais no sul, né. Centro-Oeste, céu de brigadeiro para todos os estados aí que a gente tem notícia, né. Então, safra recorde à vista, mesmo com todos os problemas defensivos, com os problemas de fertilizante, de entrega, de custos, né, bastante elevados aí, mas segue aí a previsão de safra recorde, né. É voltar a um assunto do passado aí, está voltando ao cenário que é o DTE, né. Então, o DTE, ele está em teste, teste prático, teste na prática, né, lá no Rio Grande do Sul, né, para algumas movimentações. Então, é normal isso aí, teste principalmente de sistema, das integrações e tal, né. Porque o DTE, ele vai fazer bastantes checagens, né, na hora de falar. Então, vai ver se paga o pedágio, se o frete pago naquela rota está condizendo com o piso mínimo, com a tabela de frete, né. Então, ele vai fazer várias checagens aí, isso tudo é sistema. Então, precisa estressar o sistema, porque uma coisa é você ter meia dosa de caminhão embarcando com DTE. Outra coisa é você ter 50 mil cargas por dia, 100 mil cargas por dia, né, exigindo todo esse aparato tecnológico para que as operações não travem, né. Mas, como a gente ainda não teve nem a regulamentação do DTE, vamos deixar para falar mais para frente. Ele está aprovado, então, ele está sendo testado na fraca, até para subsidiar que se faça a regulamentação. Porque não adianta botar no papel e depois, na prática, tem algumas coisas que não consigam ser feitas, né. Então, vamos aguardar aí. Uma boa notícia que a gente considera uma boa notícia, a Petrobras vendeu uma refinaria. Uma refinaria lá em Vila do Conde, lá na Bahia, chama Landolfo Alves. Então, é uma refinaria grande, mais de 10 bilhões de reais. Isso é, já é uma fase de desestatização. O mercado já esperava isso e já espera que o mercado comece a ser aberto. Então, outros operadores, entre, foi para um fundo dado árabe lá. Então, vai assumir aos poucos, claro, porque a refinaria está em operação. Então, é um acerto nessa venda, né, que a equipe, para não parar, né. Ah, para, daí assume outro. E a primeira de oito refinarias que a Petrobras pretende vender. Então, eu acho que isso é muito positivo. Isso já vem em conta que a gente vem pedindo e o mercado gritando, que é essa questão da desestatização, a saída do Estado do mercado de combustível, né. Para duas coisas. Uma, aumentar a concorrência e a gente ter, possivelmente, menores preços de frete, né. Que também não é uma questão garantida, mas aí é o mercado e a gente não coloca a culpa no governo. O governo fica comprando essa culpa aí dele. Falando em preço de petróleo, o petróleo vem despencado no mercado internacional, né. Estava olhando hoje aí, o petróleo chegou a 85 dólares o barril. Hoje está um pouco abaixo de 70. Ah, não fechou o mercado aí. Talvez feche um pouco acima. Mas, que estava em ligeira alta agora que eu olhei. Mas, próximo de 70, então, caiu bastante o preço. Muito por conta de intervenção. Dos Estados Unidos, da China e ontem a Rússia avisou que vai jogar reservas de petróleo no mercado para forçar essa redução. Então, isso é uma maneira que esses países são grandes produtores, mas grandes consumidores, né. Como o Brasil também. Só que a gente não tem reserva, a gente é um país mais... E aí eles estão jogando aí para forçar a OPEP a reduzir os valores do petróleo. É uma queda de braço, tem que ver quem tem mais resistência, né. Esses países jogando as suas reservas no mercado e a OPEP lá tentando segurar o preço elevado do petróleo. É isso aí. Mas, já deu alguma... Algum reflexo no mercado. Eu vi alguns preços de combustível já sendo reduzidos no posto. Claro que o posto vai cair bem menos, né. Mas, já tem alguma coisa de redução aí de... Observatório... Acho que é o Observatório Nacional do Petróleo. Algumas entidades ligadas à indústria do petróleo e à Petrobras, principalmente, fizeram um dossiê. Um dossiê que foi apresentado ao Congresso. O link até da reportagem está aí, né. Esse dossiê, ele critica a paridade da internacionalização do preço do petróleo. Então, o petróleo que é extraído no mercado brasileiro, ele também é considerado em dólar. Mesmo sendo com custos em reais. Então, esse dossiê aponta ser uma série de questões, né. Que eu não sei se são certas ou são erradas, né. Mas, é uma forma de você ver o negócio do petróleo. Porque a Petrobras, o fato... Qual é o fato? O fato é assim. Quando eles roubam a Petrobras, o povo paga. Quando a Petrobras dá muito dinheiro, o povo paga. É um fato. A gente não tem uma redução de preço de combustível porque uma gestão boa está presente lá na Petrobras. Então, a gente sempre paga. Há uma necessidade de se rever, realmente, a questão do preço, da fórmula de cálculo. Agora, é necessário seguir desestatizando. Porque isso nunca vai acabar enquanto que estiver na mão do governo. Sempre vai ser culpa do governo. Se roubarem, é culpa do governo. Se não roubarem, tem uma boa gestão. Mas o preço do combustível está alto, é culpa do governo também. Então, a única maneira do governo, ou dos governos, resolver isso aí. É estatizar, vender, privatizar, enfim. E tem outra questão. É uma questão também de inteligência. O petróleo, daqui a 30 anos, não vai valer o que vale hoje. Ainda mais com essa crescente onda de carros elétricos, de energia solar. Então, essas questões aí, elas devem ser colocadas urgentemente na pauta. E devem ser desestatizadas. É uma coisa que a gente defende. Seguimos a nossa campanha aí do diesel sem ICMS. Claro que, para isso tocar, a gente precisa de dados. Então, estamos esperando alguns dados. Para a gente começar a fazer conta e mostrar para quem de direito. Para a gente começar a fazer cálculos e ver por que o ICMS sobre o diesel é um componente tão importante, tão caro. E ele é um limitador até do crescimento e da sustentação das empresas. Seguimos aí com essa campanha também. O último assunto, mas não menos importante, ano que vem, na safra do ano que vem, vai ser uma safra gigante, como a gente já tinha comentado. Há uma possibilidade muito grande de falta de caminhão, para o momento da safra, principalmente. A gente com certeza vai faltar caminhão nesse momento. E aí as empresas transportadoras vão ter que também tomar uma decisão. Elas vão baixar os preços de frete e sumir com as suas margens, que dão a sustentação para o negócio. Ou elas vão manter e enfrentar uma pressão muito grande de embarcadores e produtores horários. Eu acho que essa discussão, dentro do segmento de transporte, ela tem que começar a ser feita de uma forma séria, nesse momento agora. Porque os custos subiram muito, principalmente por conta do diesel. E as margens, elas praticamente desapareceram dentro do segmento. E é uma maneira de recuperar, quando o mercado inverte, quando o mercado precisa das transportadoras. Então aí é uma hora de valorizar o seu trabalho. Senão, vai acabar virando novamente em nada e a gente fica aqui chorando sobre o leito derramado. Ah, vamos chorar pelo preço do combustível? Até é um choro válido, porque o governo não faz a sua parte. Mas é 100% do problema? Ou o problema está na gente também? O ministro Arxílio, várias vezes, ele fala isso. O mercado, quando deu a greve aqui, ou paralisação de algumas transportadoras, falou, não voltem. Pressionem o mercado. Esse é o momento. Na época de safra é o momento. Então, o transportador, ele precisa realmente valorizar o seu trabalho. E o momento é a safra. Pense nisso, vamos falando nos próximos dias aí. Um abraço a todos aí e até o próximo vídeo.